Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando o VN de notícias, notícias esportes e reportagens. Hoje é quarta-feira, hoje é 6 de março de 2019, me encontro aqui no restaurante panorâmico, aqui da Serra dos Orgos, do Dedo de Deus, em Teresopo, na BR-116, aqui Oswaldo Soares de Souza, da BR-116, aqui para o site vnnoticia.com, da cidade de Teresopo, estado do Rio de Janeiro. Tudo ok minha gente?